Pique de artista, naipe de patrão Quando mais chega no baile ela desce até o chão Pique de artista, naipe de patrão Quando mais chega no baile ela desce até o chão Chego exalando tudo, os parceiro é sangue bom Mas na beira é importada, com as molas cortadas, jogada no chão Os vizinhos não aguentam tanta atormentação A novinha não aguenta e vai descendo até o chão Então desce, 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 desce Que desce até o chão, mas que desce, desce, desce Que desce até o chão Elas ficam muito loucas quando estoura o chão Mas que desce, 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 desce até o chão Mas que desce, 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 desce Que desce até o chão Eu desço e vou até o chão Pique de artista, naipe de patrão Quando mais chega no baile ela desce até o chão Pique de artista, naipe de patrão Quando mais chega no baile ela desce até o chão Chego exalando tudo, os parceiro é sangue bom Mas na beira é importada, com as molas cortadas, jogada no chão Os vizinhos não aguentam tanta atormentação A novinha não aguenta e vai descendo até o chão Então desce, 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 desce Que desce até o chão Mas que desce, 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 desce Que desce até o chão Elas ficam muito loucas quando estoura o chão Mas que desce, 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 desce Que desce até o chão Mas que desce, 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 desce Que desce até o chão Eu desço e vou até o chão Obrigado